E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou representando o canal Pauloso11 hoje pessoal. Bom galera, estou trazendo uma partida de mata-mata, estou ficando louco já, partida de baixa confirmada no mapa Islança, não me engano galera, não acostumei muito bem com os nomes do mapa ainda no Black Ops 2, estava usando a PDW, alguns attackmen, agora eu morri, e a gente está fazendo uma baixa confirmada. Nessa partida galera, eu fiz 33 barra 13, só deu um problema, que no final, eu fui ver no Teader Mode, eu matei um cara, daí eu morri, e depois travou, não fazia mais nada, meio que terminou de gravar ali. O KOF 2, KOF 2 não gravou o finalzinho da partida galera, achei isso muito ruim. Bom, esse vídeo hoje já está saindo um pouquinho atrasado, que eu, como vocês já devem ter percebido, eu virei parceiro da RPM. Eu ia fazer um vídeo agradecendo, mas eu esqueci de fazer o vídeo, daí eu resolvi fazer hoje, e está aí, estou fazendo o vídeo. Muito obrigado aí pela parceria da RPM. O contrato em si pessoal, ainda não recebi o contrato em si, que é quando eu vou começar a ganhar lucro, mas como vocês já devem ter percebido, no canal eu já liberei a BG personalizada, eu já liberei a live stream, que eu já fiz duas, se eu não me engano, duas. E já liberei aquelas porcaria todas lá, que a gente ganha quando vira parceiro de alguma network do YouTube. Bom, só o contrato que eu não recebi ainda, mas muito obrigado aí, valeu por virar parceiro. Também aí sou parceiro da RPM, da Central Case. Quer comprar jogo? Quer dar de presente? Quer testar o jogo? Quer fazer alguma coisa? Quer conhecer o jogo? Entra na Central Case, galera. Uma das melhores lojas de games que tem aí, para vocês comprarem jogos. Recomendo ela muito. Tem um link aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição, que você pode ganhar mais desconto clicando nesse link aí. Olha o clico da hora, eu interrompi só para fazer esse kill, eu dei um pulo aí, achei muito da hora esse kill, galera. E marcou esse kill, por isso que eu dei uma pausada no comentário. Mas se quiser comprar, galera, entra aí nesse link que você ganha desconto aí, galera. Beleza? Ou nesse link, ou no link lá que está na BG do meu canal. Só clicar em Central Case que você já vai lá para a loja e já vai comprar com mais desconto. Quer virar parceiro da RPM? Clica no link que está aí na descrição também. Ou lá na BG do meu canal. Mas esse vídeo é mais para falar mesmo que eu virei parceiro da RPM. E muito obrigado aí, estava querendo há muito tempo virar parceiro de alguém. E por incrível que pareça, eu virei parceiro da RPM e vieram mais solicitações. Vieram do Full Screen, do Buzz mais vídeos e do... E de alguém aí que eu não lembro mais. Mas não, vou continuar na RPM, galera. Agora já comecei e vou continuar aí firme. Então, eu estou querendo pegar gold na PDW, mas está um problema. Eu tenho dois problemas para pegar arma de ouro em sub-matine. O primeiro problema é que eu sou horrível para acertar headshot. Se eu consigo um por partida é muito, por causa que eu quase nunca pego headshot, galera. E o outro é o sanguinário. Eu, às vezes, estou jogando normal e pego o sanguinário. Mas daí na hora que eu preciso pegar o bendito, eu não consigo pegar esse bendito sanguinário. Eu só me ferro. Vai fazer o quê? Essa é uma partida aí que eu estava jogando com amigos. Todos que eu tenho na Xbox Live. Era o time inteiro de amigos. Olha no BZ que eu faço. Olha a merda. Estava jogando aí com amigos. O time inteiro de amigos. Estou repetindo coisas. Estou ficando louco. Estou falando. Estou retardado hoje. Tardado. Não, estou ficando louco. Tem que parar com isso. Para. Para com isso. Bom, eu estava jogando aí com os amigos. Olha esse aqui. Eu achei... Eu não tinha percebido que o cara tinha se suicidado. Ele deu assistência de suicídio. Olha as coisas, mano. Nem essas coisas do Black Ops 2. Vai entender, não? Está jogando com amigos. E se você quer jogar comigo, galera. Adicione aí na live. Adicione aí na live. Me adicione aí na live. Meu nome é Pauloso Sodom. P tem que ser maiúsculo. Senão, dá erro. Adicione... Bom, não sei se dá erro. Mas deve dar. Me adicione aí na live. Se você quer jogar. A gente pode fazer um open love com inscritos. Pode fazer tudo. Só adicione aí na live, galera. Quando eu conseguir bastante, assim... Inscrito que... Já tem o next box live. Daí... O que que eu ia acontecer? Eu vou... Fazer o open love. Agora vai... Vocês vão aparecer no YouTube. Olha que fera. Eu ia falar outra coisa. E uma coisa que eu descobri aí... É que você pode... Fazer a armadilha em caixa. Disso todo mundo já sabe. Nossa. Isso é foda. Mas outra coisa que eu descobri... É que se você usar o perk em engenheiro. Se eu não me engano. Você também pode desarmar a caixa. Não... Eu... Ainda não passou essa parte. Mas o que acontece? Você chega perto da caixa. Que já tá com a armadilha. Que o outro time fez. E... Você pode desarmar. Não sei se vocês entenderam direito. Que eu acho que ficou meio confuso. A gente chega lá e pode desarmar a caixa. E você não explode. Você desarma e a caixa some. Galera. Isso é muito da hora. Eu não sabia que tinha isso. Descobri isso hoje. Essa partida eu acabei... Peguei hoje. É fresquinha. Galera. Partida fresquinha. É isso aí. Tá comendo pão e jogando. Mas... Deu certo. Fui até que bem. Como eu falei. Nossa. Galera. Vocês viram o bug. Eu me teletransportei. Não tinha percebido isso. Eu me teletransportei de lá pra cá. Nossa. E... Teader Mode. Bom. Teader Mode. Quando vocês estão vendo. Está bem zoado mesmo. No Black Ops 2. Isso aí. Eles podiam arrumar. Mas acho que desde o Black Ops não está zoado assim. Algumas outras vezes eu... Acabo de jogar uma partida. Eu vou lá no Teader. Porcaria. Não está lá. É muito vacilo isso daí galera. Eu... Fico muito P da vida. É. Eu não curto isso nada. Bom galera. Mas é isso que eu queria falar. Agora no momento falta 14 headshots. Para mim começar a fazer os outros negócios. Para me pegar o ouro. Eu acho que eu consigo isso daí. Em um dia os 14 headshots. Se eu jogar 20, 30 partidas. Eu consigo 14 headshots. Eu acho. Se eu conseguir né. Que é raro. Mas na fé eu consigo. Eu vou tentar pegar diamante. Talvez. Não sei. É bem complicado de pegar no Subantino. Se tem bastante Subantino. E tem uns aí que eu não me dou bem. Aí como eu falei galera. Eu vou chegar perto da caixa. Coloca aí. Desarmando. A armadilha de caixa. E desarma a caixa soma. Você ganha 50. Isso que é da hora. Ah. E uma coisa que eu esqueci de falar. Ô cabeça. Por que eu estou usando esses skills tricks baixos para caramba. Vant. Vant de resposta. E caçador assassino. Por causa que eu quero. Isso ajuda muito a evoluir galera. Tipo Vant. A cada um que seu teammate matar. Você vai ganhar mais 10 pontos. E se você pegar Vant. E Vant de resposta. Você vai ganhar 20. Por causa que cada um dá 10. A cada assistência que você der para o seu teammate. Então os dois juntos. Dão 20 pontos. E o. Esse outro Vant de caçador. Está indo meio. Por causa que. Como ele não vai atrapalhar em nada. Eu coloquei para ajudar. Você podia colocar a cesta básica também. E o Vant de resposta. Eu prefiro colocar o Vant de caçador. Eu não tenho muita paciência com a cesta básica. Bom galera. Nossa partida está chegando ao fim. Está chegando perto do erro. Se você gostou do vídeo. Me deixa um gostei aí pessoal. Me deixa um gostei. E ajuda na divulgação. Gostou muito. Adiciona os favoritos. É novo no canal. Se inscreve aí. Me adiciona na live. Falou do soda. Quer comprar jogos. Usa o link aqui de baixo. Lá da Central Case. Eu acho que é muito boa galera. Então. É isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. E agora veremos o bug. Olha o bug. Eu vou matar. Eu vou matar. Não. Eu vou matar um. Vou matar esse noob. O cara me mata. E. Pã. Eu fico no chão. Com a munição piscando. Muito estranho isso daí galera. Mas é isso. Então. Abraço. Feliz 2013. E. Falou. E. 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 Legenda Adriana Zanotto